Muda de assunto em Castanhal, Nordeste do Estado, a polícia investiga um caso de feminicídio. A vítima foi uma jovem grávida de cinco meses. Vamos ao vivo falar aqui com o repórter Noriel Magalhães. Noriel. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. É isso mesmo. De acordo com a Polícia Civil, esse crime aconteceu ontem no bairro Heliolândia, na periferia de Castanhal. Os policiais, quando chegaram na casa da vítima, ela já estava morta. Foram feitas diligências no bairro Heliolândia e nos bairros próximos, na tentativa de localizar um homem identificado como José Carlos Oliveira da Silva, que era o companheiro da vítima, acusado de ter efetuado os disparos de arma de fogo. O delegado da Superintendência Regional do Salgado, aqui em Castanhal, falou sobre esse caso. Ouvindo testemunhas do local do fato, ficou claro para nós que ela já vinha sendo ameaçada por ele, mas não conseguiu se desvencilhar dele, dessa relação doente, doentia, com graves crises de ciúme e confusões generalizadas. Infelizmente, ela estava envolvida com um elemento que já tinha várias passagens pelo sistema penal aqui do estado do Pará, duas por porte de arma de fogo, duas por tráfico, e as diligências continuam. É isso, as diligências continuam realmente, de acordo com a própria Polícia Civil, o Carlinhos, como era conhecido, é considerado foragido e o flagrante deve ser continuado. Bom, João, aqui no Centro de Perícias Científicas de Castanhal, nós conversamos com a direção, o médico legista que fez a necropsia no corpo da Valéria Orrana, confirmou que ela estava com cerca de quatro meses de gravidez. Portanto, diante dessa situação, segundo a própria Polícia Civil, isso complica bastante a situação do acusado, porque vai responder por duplo homicídio. João. Muito obrigado, Norel. Triste, lamentável e infelizmente casos de violência contra a mulher têm crescido aqui no estado, por isso é preciso denunciar qualquer situação. Ligue para o 181.